Eu quero que você faça um projeto maravilhoso aqui na Cozinhas Inteligentes. Eu quero que você venha e conheça, são marcas lindas. Delano, SCA. Neuma, Finger, Marmoraria Própria. Vai ter desconto pra Marmoraria? 20% de desconto. E lembrando que, olha, você merece a sua casa, o seu espaço, o seu apartamento. Tem que ser tudo impecável e aqui você tem aquele atendimento. Se você quer o melhor em casa, vem pra Cozinhas Inteligentes. Vai fazer um projeto inteligente. Com certeza, nós vamos passar alguns preços aqui pra vocês terem noção da coisa. Mas lembrando que como é que funciona, traga as medidas e você vai fazer um projeto. Vai conversar, vai explicar como você quer o aproveitamento do espaço. Porque o pessoal aqui realmente é especializado. Todos os vendedores são projetistas, pode ficar despreocupado. Quem te atender vai ser super bem atendido. Com certeza. Neuman, por exemplo, essa. Esse é o modelo Carol, 6x de 290, do jeito que vocês estão vendo, com tampa e fórmica, sem o eletrodoméstico. E aproveita, viu? Você quer uma cozinha toda branca, você quer a combinação de cores, você quer as últimas tendências, também tem. E vai conhecendo um pouco mais da loja, porque tem um outro modelo Neuman que tá super bonito, né? Isso, essa é a cozinha mais vendida da Neuman, modelo Opus, do jeito que vocês estão vendo. Quanto que tá saindo? Sem eletrodoméstico e sem granito. Pode fazer um outro composê de cores, mudar também o puxador. Tá saindo quanto? 6x de 380. Tá linda, não tá? Eu quero que você venha, cozinhas inteligentes, tem 3 endereços, pra você realmente fazer aquele projeto. Bom, esse modelo novo que a gente vai mostrar, mostra lá que eu fiquei boba de ver como tá linda. Esse modelo é maravilhoso, Cláudia. Esse é o lançamento da Delano, modelo Castela, do jeito que vocês estão vendo. Sem granito, sem eletrodoméstico, 6x de 390. Estão exemplos de preço, na verdade você tem que vir, trazer as medidas, escolher, conhecer o show. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Cada espaço, cabe uma cozinha e com certeza é um preço diferenciado. E aproveita porque sempre tem novidades, tem lançamentos, não é à toa o sucesso da Cozinhas Inteligentes. Lembrando que a gente tá... Há mais de 13 anos no Shop Tour. E de mercado? Também, mais ou menos 13, 14 anos. Porque não é à toa que faz sucesso, quem gosta vem, indica, indica pros amigos e sempre conta com a qualidade de atendimento e a qualidade realmente das peças. Agora, você viu cozinha? Cozinhas Inteligentes não é só isso, né? Vamos no piso superior que agora a gente vai conhecer dormitório. Veja só. Que dormitório, hein? Que aproveitamento do espaço. Olha só que projeto. É aqui, Cozinhas Inteligentes, estamos no piso superior da loja da Vina Rebouças. Isso, Cláudia. Pra mostrar que não é só cozinha, né? Exatamente. Tem dormitório, a gente vai mostrar cada detalhe, como o cliente pode definir cada prateleira, cada gaveta. Porque isso é sim um projeto personalizado pra você. Sente, converse aqui com a equipe que vai fazer um projeto maravilhoso. É o quarto casal, é o quarto do seu filho, é o canto de estudos pra ele, até mesmo o seu mini escritório, que vocês conseguem ter essa composição. Também, escritório, dormitíase. Lembrando, hein, que aqui você tem um super atendimento e detalhe. Como tem marmoraria própria, às vezes até o pessoal quer fazer um detalhe numa bancada, uma composição, vocês também fazem, né? Eu tô fazendo também um acabamento em granite no dormitório. Fica bonito, hein? Olha só que lindo espaço como esse, que você consegue até mesmo fazer o closet, porque tudo isso você tem aqui, cozinhas inteligentes. E olha só, esse é o quarto da criança, do jovem, olha que bonito o detalhe da estante, da prateleira. Tudo isso é conversado com o cliente, não é isso? Exatamente. Com o cliente, cada detalhe do dormitório. Cada aproveitamento do espaço. Olha só que bonito aqui. Veja só, é combinação, são as tonalidades de madeira, dando um toque de colorido. E lembrando, hein, pra quem tá procurando já a madeira escura, eu tô vendo esse detalhe aqui, que eu achei muito bonito. Vira pra cá, olha que bonito. Esse aqui tá lindo, ó. Porque a gente tava vendo, consegue fazer, vamos supor, um mini office, né? Um armário com porta de corrente. Vamos mostrar aqui, olha só. Aqui pra tudo bem dividido, sem te conversa. Olha só a parte das gavetas. É lindo um projeto como esse. Você merece ter um projeto como esse na sua casa. Bárbaro. Isso sim, a cozinha inteligente. Ah, e esse detalhe? Vamos mostrar o cabideiro pneumático, não é isso? São detalhes de acessórios pra compor na sua casa. É o closet, é o dormitório, é aqui, é o seu projeto. Bom, tudo isso que a gente já sabe, que é o bom gosto, cozinhas inteligentes, é só vir e trazer as medidas. Você que tá recebendo a chave do seu novo apartamento, você que tá recebendo a chave da sua casa, você que tá reformando tudo, você que precisa ampliar o seu espaço, sente e converse. Aqui na cozinha inteligente, vamos fazer cozinha, dormitório, tudo. Tudo num só lugar. Com certeza. Beleza, nós estamos gravando na loja da Venda Rebouças. 2.210. Chega pertinho, qual é o telefone aqui? O telefone desta loja é 3061-1393. E tem no Shopping Trilara de Canduva. Telefone 6721-5858. E você também tem no Shopping Briapuera, no piso Moema, o telefone é 5092-6110. É aquele projeto, em cozinhas, em dormitórios, bom atendimento. Vale de serviço. Trazer as medidas, porque você não vai acreditar o preço, quando você sabe a qualidade e realmente o bom atendimento, cozinhas inteligentes, é isso? Exatamente. Tudo isso está esperando por você, não perca tempo, certo? Preço e qualidade é aqui. Venha.